E falando em Copa do Mundo, a Arena Corinthians, que vai sediar o jogo de abertura do Mundial, recebe os últimos retoques de acabamento e os assentos provisórios que estão sendo instalados especialmente para a Copa do Mundo. A presidenta Dilma Rousseff foi conferir de perto como estão as obras finais. A presidenta Dilma Rousseff visitou primeiro as obras no entorno da Arena Corinthians. São avenidas e viadutos que, além de facilitar o acesso ao estádio, vão beneficiar milhares de pessoas que moram na região. A presidenta Dilma visitou as obras do estádio por dentro e se encontrou com operários. Na Arena, a grama já está plantada, as traves instaladas e quase tudo pronto. Instalações confortáveis para público, atletas e todos os envolvidos com o espetáculo. A Arena Corinthians vai ter capacidade para 68 mil pessoas durante a Copa do Mundo, sendo mais de 20 mil lugares instalados de forma provisória. Serão quase 3 mil vagas de estacionamento, 4 telões, 350 refletores, 53 banheiros, 15 elevadores e 63 restaurantes e quiosques. A Arena Corinthians recebe três eventos teste antes de ser entregue à FIFA no próximo dia 20. Mas a grande festa tem data marcada. É aqui que começa o sonho do hexacampeonato brasileiro de futebol, na abertura da Copa do Mundo, dia 12 de junho, na partida entre Croácia e Brasil.